Música Boa noite, a polícia civil prendeu na manhã desta quarta-feira na baixada da Sobral dois homens acusados do latrocínio da empresária Janete Pinheiro O crime aconteceu em agosto deste ano Os acusados já tem passagem pela polícia por roubo e um deles também é acusado de homicídio A empresária Janete Silva de Moraes foi morta com um tiro no peito no dia 23 de agosto Ela foi vítima de dois bandidos que chegaram para assaltá-la Assustada, Janete não teria soltado a bolsa e por causa disso recebeu um tiro a queimar roupa Na manhã desta quarta-feira, a polícia civil apresentou os dois acusados pelo crime Ariklenes Firminiano da Silva, de 22 anos, é apontado pela polícia como o homem que fez o disparo Kelvin Mariano Oliveira, o anão de 18 anos, era quem conduzia a moto na hora do roubo O delegado responsável pelo inquérito informou que a dupla já vinha sendo investigada há algum tempo Eles são acusados de vários roubos a bolsas de mulheres E isso levou a polícia a concluir que os dois mataram Janete Os dois acusados disseram que são inocentes Estão presos pela polícia para dar uma resposta à sociedade A polícia, por outro lado, informou que eles foram reconhecidos pela mulher que estava em companhia de Janete No dia do assassinato Através de testemunhos nós conseguimos individualizar a autoria Onde o Ariklenes, sendo o autor do disparo E o Kelvin, a pessoa que conduzia a motocicleta A gente solicitou já na sexta-feira a prisão deles E a busca na residência com o intuito de encontrar a materialidade do crime E somente hoje, devido às características da eleição, do período eleitoral Nós demos cumprimento ao mandado, apreendemos a motocicleta E afetamos a prisão dos dois